E aí, tamo de volta com mais Cosmic Star Heroine. Galera, é o seguinte... Deixa eu ver se o OPS tá gravando, porque ele atualizou. Tá gravando. Tá gravando normal. Vamos continuar aqui de onde nós paramos. Não exatamente de onde paramos, eu tô na nave. Nós temos uma missão pra fazer de caçador de recompensa do nosso alien aqui. Eu acho que pra dar início tem que falar com esse cara aqui, que é o caçador de recompensa, né? Uma dica pra você. Eu ouvi que tem um vampiro poderoso em Zanzaran Mines. Uma recompensa grande. Ok. Eu acho que é só a gente ir pra lá agora, né? Vamos falar com o Ali aqui. Blá, 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 blá. Vamos lá. Tem essas missões aqui pra fazer. Tem uns inimigos pra gente caçar, né? Eu acho que a gente vai tá fazendo essa missão de caça-recompensa. E vou tá fazendo alguns chefões espalhados pelo mundo, provavelmente. Eu vou primeiro. Eu acho que eu vou primeiro no esqueletinho lá de Nulupe. Vamos lá. Romu. Chegamos em Romu. Qual que era o caminho mesmo? Era pra cá. Pra gente chegar na mina, onde vai ter esse suposto inimigo. A gente vai caçar recompensa por ele. Agora sobe. Eu nem tô parando pra farmar, galera. Eu não tô grindando nem nada. Os personagens estão tipo 53. E eu não tô grindando. Vamos lá. As minas. Essa é a entrada. Essa é a entrada das minas que supostamente tem um inimigo. Vamos ver aqui a habilidade. O Psybe tem Hiper Charge. Que é uma boa. Chegamos. Será que vai ter alguma coisa aqui? Ó. Tem uma mulher de cabelo verde ali, hein? Quem é você, mulher de cabelo verde? Vamos salvar. Não, não é aqui. Acho que eu vou ter que continuar procurando. Ô, olá. Você o quê? Você quer me desafiar? Tem certeza que isso é sábio? Bom, se você insiste, eu espero que você seja mais forte do que parece. Ô, louco. Caramba. Cretina. Começou atirando em mim. Vamos lá. Rock Solid. Eu vou dar cura em área, porque essa mulher tá dando em área. Olha só. Ela é fraca contra gelo. Vou congelar ela. Tá stunada. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que eu vou usar o Data. Vamos usar o Double Team nela. Vamos lá. Tomou 12k de dano na fússia. Ela é fraca, galera. Below the belt? Acho que não. Vamos usar o Face Punch. Ela não aceita desarme. Que desgraçada. Aumenta o dano. Ela é chefona, né? Então ela não toma os debuffs. Vamos lá. Below the belt. Será que consigo? Não deu, cara. A gente não consegue causar nela um debuff. Cacofonia na desgraçada. 5k. Vamos usar nela um Shield Breaker. Vamos lá. Pronto. Funcionou o Vulnerável nela. Data Storm seria um dano bom. Deixa eu ver. O Psybe é o próximo. Mas eu não quero que o Psybe ataque. Quer dizer... Do or die. Será que a gente consegue dar Hit Kill nela? Com o nosso personagem? Eu estou em dúvida agora. Acho que eu vou dar o Data Storm nela. Seis mil apenas. Droga. Calling a favor. Vai tomar. Vai acontecer alguma coisa contigo. Ela se curou. Manuco! Olha o tanto de vida que ela curou. Não. Cara, ela encheu 8 mil de HP, cara. Não acredito. Eu não acredito nisso. Olha o tanto de HP que a mulher encheu, cara. Ah, você está louco. Vamos rebufar todo mundo. Eu vou ter que executar ela num turno só, galera. Ela vai ter que tomar... Ela vai ter que tomar o Debussy e morrer num turno só. Senão, não dá pra matar ela. Vamos usar o relógio do Psybe. Psybe usa Share Life. Nossa! Tomou um dano bom. Vamos usar Heroine Aura. Ajusta a gravata. Se a gente conseguir causar um Debussy nela, o que não vai dar? Acho que a gente mata ela num turno só. Eu vou stunar ela. Não stunou. Ela não tomou mais stun, cara. Será que ela toma... Ela tomou vulnerável. Maravilha. Vamos lá. Avenge me! Morreu! Me joguei em cima dela com a Vendme. Bravo! Você realmente mostrou seus negócios aqui, hein? Eu ainda tenho coisas pra fazer. Então eu temo que eu não vou deixar você me matar. Mas não diga que não foi uma derrota graciosa. Que eu não sou graciosa quando eu perco. Você conseguiu um lança-chamas. Blood Cape. Um acessório pro Z. O Loco. O Loco. Até mais. Ela foi embora. Derrotamos ela. Isso aqui é aumento do dano inorgânico que a gente dá. Caramba, legal. E a gente ganhou um lança-chamas pro... Pro policial, pro fim. Bom, eu vou aproveitar que eu tô aqui em Romu. Vamos aproveitar que a gente tá aqui. E vamos ir no Cthulhu. No Cthulhu. O chefão lá. Que fica pra cá, pra baixo. Que talvez seja uma luta interessante da gente fazer agora. Que a gente tá nível alto. Eu acho que dá pra matar todos os chefões de nível alto agora. Aê, chegamos aqui. É aqui que a gente mata o Cthulhu, né? Será que eu deveria levar o Z, o alienígena, com a gente? Talvez eu deva levar outro personagem. Deixa eu ver aqui. Quem seria bom contra ele? Talvez o Orson. Pra poder dar um dano... Um dano forte no inimigo. Deixa eu ver. Spectral Shot. Esse buff aqui é ruim, cara. Na moral, esse buff é ruim. Eu vou tirar. Tempestade, não. Anvil Drop, não. Tem que ter uma habilidade roubada aqui. Eu vou usar esse Gaia Rage aqui. Um ataque multi-elemental. Vamos lá. Eu vou tá salvando antes da gente entrar. Porque ele pode ser mais forte do que eu espero. Da primeira vez que eu tive aqui, eu tomei uma surra pra ele. Vamos lá. Fracos humanos. Humanos tolos. Vocês acham que podem me enfrentar? O poderoso Cthulhu. Ha! Sua estupidez me... Me... Sua estupidez me... É... Eita. Me passa. Minha dicção tá indo pro caralho. Mas eu poderia usar um exercício. Se você me entreter, talvez eu não mate você. Vamos lá, Cthulhu. Já começa dando um dano absurdo na formiga. Eu vou usar nele... O maior dano que eu tiver. De começo. Porque eu não sei se ele é muito poderoso, né? Astralize? Vamos lá. Pra eu poder dar Spectral Shot no ele. Vamos lá. Ele é fraco contra... Água. Ótimo. Você vai tomar Data Storm, otário. 10k de dano é muito pouco, mano. Ahn... Vamos tentar desarmar ele? Funciona. Ótimo. Ótimo. Desarme funciona. Perfeito. Se o desarme funciona, significa que ele vai dar menos dano na gente. Ahn... Deixa eu ver aqui alguma coisa aqui que causa... Vou dar Regen. Vamos dar Regen na formiga. Ô, filha da mãe. Ainda bem que eu fiz uma cura em área, né? Ahn... Vamos bufar... Ajustar a gravata. Ahn... O que que eu posso tacar no desgraçado aqui que pode ajudar no dano? O Nihilator? Ou Meteoro? 3k de dano é pouco. Ahn... Vamos pegar o Cântico que vai aumentar o nosso dano. Ahn... Será que eu consigo estunar? Consegui. Maluco, eu consegui. Ahn... Quem que vai dar mais dano nele? Agora eu tô na dúvida. O próximo que ataca é o Orson. Eu não vou poder... Eu não vou poder atacar com o... O Sul. Não vou poder. O... O Sul vai poder... Vai ter que ficar... Descanteio. Pronto. Gaia Rage. 48 mil! Ahn... Maluco! 48 mil de dano no bicho. Toma. Não é impossível, não. Ele era muito forte lá atrás. E a formiga tá morta. Elixir, talvez. Não precisa, né? Vamos usar, vai. Pronto. Curei a formiga. Eu ia só... Eu ia meio que passar aqui. Mas a formiguinha precisava de cura, né? Vou aumentar a defesa. Vou dar um tiro. Ele pode até bater na gente, mas o dano é fraco. Vamos ajustar a gravata. E vamos tentar dar uma outra habilidade de burst nele, né? Cacofoninha vai dar muito dano. Vamos lá. Descansa. Meu, ele estunou todo mundo. É um desgraçado. Cura. Não mata a formiga, não! Não mata a formiga, não! Caramba, doido. Você vai tomar. Ele não tomou o debuff. Vamos lá. Tomou o vulnerável. Ah, cara. A formiga vai morrer, doido. Le formiguê. Le formiguê is gonna die. Será que eu consigo encerrar a música e curar o grupo? Vamos ver. Salvei a vida da formiga. Meu Deus do céu. Que sorte. Como eu sou sortudo, galera. Call in a favor. No próximo turno você vai tomar um dano, maluco. Vamos lá. Eu não tenho mais o que fazer aqui. Talvez a... O relógio no cara aqui. Será que eu deveria... Ajustar a gravata? Vamos usar aqui o Gravity Blast nele. Vamos ver. 16 mil. O dano do Orson é alto demais. É um dano muito bom. Vale a pena. Ajusta a gravata. Pura. Astralite de novo. Porque nunca se sabe. Pode ter saído. Vai tomar o laser. Já tá morrendo ele já, galera. Avenge-me! Morri! Mas ele tomou desarme. O bom é que ele tomou desarme. Ele se fodeu. Ele tá com 6 mil de HP. Eu vou acabar com ele no próximo turno. Não bate na barata não, cara. Oi. A barata é tão legal. Eu tô com 100 de estilo. Vamos ressaltar o cara. Barata. Não tem nenhuma música ativada pra você, né? Será que eu consigo restaurar a vida? Vamos ver. Morri. Ah, não deu em nada. Ativa o cântico. Ah, mas não estuda eu não. Vamos dar vulnerável em você. Não funcionou. Que merda, cara. Vai tomar gravity blast de novo na cara. Ou eu dou... Vai tomar gravity blast. Morreu. Matamos que tudo, maluco. Não dá nem XP. Nada mal. Eu vou deixar você viver por enquanto. Você conseguiu a bolsa Lovecraft? É um acessório pra Alyssa. Caramba. Caraca. Todos os status mais 20. Maluco. Vambora daqui. Agora eu acho que eu vou lá em Nulupe matar o esqueleto. Aê. Voltamos aqui, mano. Vamos lá. O esqueletinho de Nulupe... Ele fica numa montanha, né? Vamos esquipar aqui. Eu não sei contra o que que o esqueletinho de Nulupe é fraco. Eu tô em dúvida. Vamos tirar o grupo aqui. Troca você pela Chan. Troca você pelo... Deixa eu ver. Pelo... Pela Lauren. Acho que eu vou trocar pela Lauren e você pelo Finn. Vamos equipar no Finn o lança-chamas dele. Aumenta a resistência elemental, blá, blá, blá. É o seguinte... Por que que eu vou tá levando o Finn? O bicho, ele dá muito dano... Físico. Então se eu não usar o Arrest, o prisão no bicho... Ele nunca para de atacar a gente com força total. Então tem que ser o Finn. A Chan vai de healer. E pra bufar a gente com... Com as paradas dela. Isso aqui eu não vou usar, não. Eu vou colocar Curse no bicho. Cadê? Essa habilidade Unleashed é até boa e tudo, né? Uso gratis de habilidades por 3 turn. Não quero isso, não. Vamos colocar o Sealing Ritual. Pronto. Quanto mais debuff o bicho tiver, mais dano a Lauren vai dar. Agora eu preciso me lembrar onde é a caverna que o bicho fica, né? É uma dessas cavernas por aqui. Não é aqui pra baixo. É uma dessas caverninhas aqui. Eu acho que é a daqui do meio. Eu acho que é a do meio do mapa ali. Porque a daqui de cima é outra coisa. Ah, eu peguei o ingrediente secreto que um chefe queria. Vamos ver aqui. Em uma das explorações que eu fiz pelo mapa... Eu peguei um ingrediente secreto que um chefe queria, que era um cogumelo, uma parada. Ah lá, Ghost Room. Beleza, ele vai fazer algo pra mim. Ah lá, ele entrou na minha nave agora. Ele vai ser o cozinheiro da minha nave. Ok. Consegui 20 recrutas pra nave agora. Numa conquista. O que será que ele dá de bônus? Vamos ver. Ele dá HP mais... Olha, gostei, maluco. Mais 30 de HP. Eu acho que é pra cá a entrada da caverna que fica o bichinho da caveira. É, essa caverna aqui. Vamos lá. Eu acho que esses bosses são todos referências a algum jogo antigo, né? Talvez um RPG antigo ou um jogo da própria empresa, né? Vamos lá. Ele é esqueleto, ele não deve pegar veneno, né? Não sei se a Lauren com veneno vai ser bom aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar... Vamos tentar infligir Curse no bicho. Talvez pra ele... Talvez... Putz, aí é morto-vivo, é fraco contra... Não é fraco contra Curse, né? Tem isso também. Eu não sei se vale a pena levar a Lauren no grupo. Vamos levar mesmo assim. Se ele não tomar dano de veneno, a gente tira. Só o verdadeiro herói pode derrotar o esqueleto guerreiro. Vamos lá. Fraco contra água e terra. Ok. Eu acho que eu tenho que usar um Shield Breaker aqui nele. Pra gente poder dar um dano bom nele. Vamos lá. Dano de vento. Vamos utilizar a habilidade roubada dela, que é o Data Storm nele. Trinta K. Já tá morrendo já, coitado. Vamos esconder... Não preciso esconder ninguém. Vamos tentar... Algemar. Não deu desarme, droga. Infelizmente não deu desarme. Fortify. Pra dar defesa. Posso tentar dar desarme de novo nele. Vamos tentar dar veneno. Não pega, é morto-vivo. Tá bom. Menos mal. Eu pensei que eu fosse precisar usar o veneno desgraçado. Vamos tentar usar o Cover Fire, então. E o desarme. Boa. Vamos tentar dar o Sealing Ritual nele. E o Curse. Com ele e com o Curse, ele dá menos dano da gente. Ótimo. Perfeito. Charme. Não funciona em esqueleto, né? Vou nem tentar usar. Desarme. Vamos lá. Perfeito, doido. Curse e desarme. Vamos tentar dar charme. E o Charme? Maluco! Ele tá com todos os debuffs do jogo, cara. Agora ele tá stunado, vulnerável. Vamos dar Impending Doom nele. E agora a gente vai poder finalizar ele com um dano insano do personagem. Deixa eu ver o que eu faço aqui. O Puffin vai morrer, tá? Ele não tem o que fazer aqui. Eu vou usar Aquablade. Pra poder dar dano de água nos ataques da moleque. Vamos usar o Assassinate nele pra ver se vai dar muito dano. 13 mil de dano. Foi bastante. Vamos lá, Finn. Combustão. 9 mil de dano. Foi bom. Foi um bom dano. Caralho! Dá pra ressaltir. Stun. Não deu stun, obviamente. Vamos ressaltir. Stun. Essas habilidades são insanas de roubada, cara. Muito maneiro. Vamos usar Foppa. Que eu não sei se ele vai dar um dano em área nem nada. Se ele der um dano em área... Esse bateu nele mesmo. Se puder. Não deu debuff. Bateu nele mesmo. Nele mesmo. Será que eu consigo dar Arrest? Eu acho que o que ferra o Arrest é o fato do inimigo... Do inimigo tomar stun junto, né? Aí não funciona. Vamos tentar dar Charm de novo. Não funcionou, droga. Só deve funcionar uma vez por luta, né? Dependendo da força do inimigo. Vai morrer já, doido. Vamos encher todas as paradas. Ih, bateu na menina. Stun. Stunou. Maravilha. Programa. Vamos usar Regen em área. Eu tinha esquecido que ela tem isso. Vamos lá, Finn. Tenta o G mal desgraçado. Não funciona. Não funciona. Ainda bem que eu consegui aplicar a maldição. Morreu. Ah, matamos o esqueleto, cara. Bora com o XP, cara. Você conseguiu o Spell Blade Shield. Sinta o poder pulsar sobre você. O que é isso? Derrota o verdadeiro herói. Conseguimos. O que é Spell Blade Shield? O que é isso? Nossa. Flame Blade, Electric Blade, Wind Blade, Frozen Blade, Granite Blade. Todos os elementos do jogo. Vou equipar no fim. Na real, talvez eu deva equipar no sul. Mas tá tudo bem. Bom, galera. É isso. A gente fez a missão do Zee, do Alien. Matou dois super bosses. Eu provavelmente vou estar fazendo a super dungeon da Lauren. Que é aqui. Onde a gente tá. Aqui em cima. Nessa parte aqui. É extremamente difícil esse negócio, cara. Que merda de dungeon difícil. Vai ter que ser um vídeo só pra fazer esse lugar aqui. Beleza? Fui!